Eu quero falar com um grande corinthiano, zagueirão, vamos falar direto da Itália, contatado aqui pelo Guilherme Heredia Simat, o nosso tesonildo. Ô Leandro Castan, como é que vai você, rapaz? É o Milton Neves, aqui no Brasil, bom dia! Fala, Milton! Prazer falar contigo, saudade de vocês, de todos aí. É, então, tá aí o Leandro Castan, tá lá na Itália, é um acontecimento triste ontem que ele vai comentar, vamos ver se melhorou o som. Tá me ouvindo bem, Castan? Tô ouvindo, tô te ouvindo, pessoal. Bom, eu quero saber, antes de mais nada, como é que você tá de saúde, né? Porque você é um zagueirão que tava pra ir pra seleção brasileira, aí você teve um problema na cabeça, resolveu tudo? Graças a Deus, tudo resolvido. Graças a Deus, o pior ficou pra trás. Agora tô vindo aqui pro Caleri, né, pra ter mais oportunidade pra jogar, porque o que me falta agora é jogar, né? E na Roma, tá lá um pouco difícil, eu tenho muita oportunidade. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar aí cinco jogos, depois de tanto tempo, e tô muito feliz, muito feliz porque tô jogando. E agora é da sequência, da sequência pra voltar ao meu nível de antes. Você tá falando de onde? De Caleri? É, tô, então, a gente tá em Gênova, porque a gente ia jogar hoje contra o Gênova, né? Aí a partida foi cancelada, agora tô indo pra Milão pra pegar o trem, pra ir pra Roma, pra ver minha família. E como é que tá a neve aí? É, aqui, aqui no norte da Itália, tá, tá, a estrada fica tudo branca, né? Tá, tá me levando bastante. Mas onde eu moro, lá na Sardênia, não tem que se levar, né? Tá lá, tá tranquilo. Mas pro norte da Itália, o que que tá sofrendo? Então, meu filho, Fábio, do meio, ele esteve com a família em Nova Iorque, lá nevou demais, maior nevasca da história, depois ele foi recentemente comemorar os 15 anos da filha mais velha dele aí na Itália, e a Itália teve a maior nevasca da história, hein? Fontana de Treve, tudo congelado, mas ficou bonita a Itália, a velha Itália querida bota ficou mais bonita ainda, né? É verdade, a Itália é um país sensacional, né? E até Roma, né, nevou, mas Fábio já tá morando lá, né? Depois de seis anos, voltou a levar em Roma também, então, tá, o frio é grande, mas a rapazade tá bonita. Agora, Leandro Castanho, você já adiantou, a rodada foi cancelada, porque morreu aí um jogador, mas não morreu jogando, não. Explica pra gente o que que aconteceu com quem. É, então, foi o Astori, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele na Roma, nós estivemos juntos em 2014, e nada, a gente acordou hoje, nós tínhamos o jogo meio dia e meia, né, horário aqui da Itália, estávamos aquecendo dentro do campo, aí, de repente, veio o presidente do time, entrou dentro do campo, nós vamos nos vestiários, aí nós nos vestiários, é, comunicaram que ele não acordou, foi dormir, e hoje, não sei se tinha café da manhã, ou se não tinha, não compareceu, parece, e a gente não sabe quais são os motivos ainda, mas estamos aguardando notícias, mas, infelizmente, ele morreu, né, faleceu, realmente é um choque, porque é um rapaz de 31 anos, né, que não acorda, a gente fica meio chocado, e lhe dá força para a família, porque, sabe, que um momento desse é complicado. Você falou bem, ele não acordou, ele morreu durante a noite, ele não acordou, porque aqui no Brasil, quando acontece isso, o Cito fala, ih, fulano morreu do quê? Acordou morto. Escuta aqui, 10 da manhã em São Paulo, fale mais um pouco desse rapaz, só 31 anos e tal, morreu dormindo, como é que foi? E parabéns à Itália, quer dizer, não foi em campo, foi algo na concentração, foi algo no hotel, porque aqui, né, você sabe muito bem, morre um jogador até em campo, e a turma joga normalmente, não para um porcaria nenhuma, parabéns aos italianos, viu, Castan? É, isso é verdade, acho que não tinha como jogar, até porque ele começou a carreira dele também no Caleri, então tinha muitos amigos ali, pessoal muito chocado, e depois todos os outros jogados também, agora que teriam a tarde, foram canceladas, porque ele é um jogador muito respeitado aqui na Itália, né, era um jogador muito respeitado, porque era da seleção italiana também, então ficou todo mundo muito abalado, porque até então nunca houve esse notício de que ele tinha problema, não tinha nada, é uma tragédia, e difícil falar alguma coisa nesse momento, porque realmente fica todo mundo de boca aberta, sem entender. Porque aqui no Brasil, sabe como é que é, né, aí a Itália está de parabéns, porque não tem pressão da televisão, aqui muitas vezes não aconteceu isso, de rodada ser suspensa, porque os canais de televisão perderiam, nas suas grades, aquela atração programada, e em relação ao atendimento aos seus patrocinadores, aí não teve conversa, o rapaz estava dormindo, não acordou, morreu durante o sono, seria, doutor Sérgio do Carmo Jorge, aí do Ciro Libanês, um caso de apneia, porque muitas vezes, entendeu, o cara está ronca muito, e de repente dá uma paradinha no coração, tive uma aula sobre isso aí, porque eu estou dormindo com a máscara, entendeu, um respirador aí, uma máscara inventada por um médico australiano, que virou uma febre do planeta, os caras vão ficando velhos como eu, então você tendo apneia, você roncando muito, você não vai engolir a língua, mas você simplesmente pode ficar alguns segundos, sem que o sangue chegue lá em cima, e você acaba empacotando, isso pode ter acontecido, viu Sérgio do Carmo Jorge, até gostaria de entrevistá-lo, para o senhor dar uma aula sobre apneia, agora, o Castanho, falando da tua carreira, teve um, você se recuperou e tal, e aqui falou-se muito, na tua volta ao Corinthians, chegou a bater na trave? É, ano passado, eu cheguei a bater na trave, sim, é, quando acabou a temporada aqui, que eu tinha ido para o Torino, né, é, cheguei a conversar com o Fábio, cheguei a conversar com a diretoria, mas, com o Corinthians, chegamos até a entrar no acordo, mas não, não tive acordo com a diretoria da Roma, né, porque eu tenho um contrato aqui ainda, e, no fim, não, não deu certo, e agora, em janeiro, quando, em janeiro, que é onde eu, eu estava aí na Roma, disse que eu queria jogar, mas, o Corinthians aí, tinha outros zagueiros, então, não, não, não teve contato, mas, no meio do ano passado, bateu na trave, tem que saber no futuro, vamos ver, o que acontece, você está com quantos anos? Eu estou com 31, Ih, moleque ainda, tem um outro castan, por aí também, é teu irmão? É, meu irmão, meu irmão está lá, está em dor, está chegando no Tratário, junto com o Madison, junto com quem? Com o Madison, do Santos, lembra? O baixinho, rapaz, sumiu o baixinho, o Madison está lá, fizemos um célebre, fizemos um célebre, terceiro tempo aqui na Band, com o Ronaldo Fenômeno, e veio o Madison também no dia, porque ele já estava marcado, antes da vinda do Ronaldo, assim que ele chegou no Corinthians, foi um programa espetacular, aí eu vou fazer uma pergunta para o Madison, no meio da entrevista, lá tinha até plateia, o Madison falou assim, não, não precisa perguntar nada para mim não, eu vim aqui só para ver o Ronaldo de perto. O Ronaldo tem que só ouvir mesmo, tem que falar o que ele é. Viu, é o mais baixinho jogador do mundo, não deve ser? E bão de bola, hein? Eu lembro quando ele estava no Santos, eu estava contra ele, é fumaça. É, o Madison, rapaz, eu não sabia onde é, me perguntam muito, cadê o Madison? Que vira meu avô o Madison, pô, está em Doha. Como vocês no mundo ganham dinheiro, vem para todo lado, hein, seu Gastão? É, tem que aproveitar as oportunidades, né, que a vila passa rápido, a carreira é curta. É isso mesmo, tem que aproveitar. para terminar na audiência rotativa do rádio, conta para o amigo da Bandeirante, você é meu repórter aí, o que aconteceu, por que a rodada do Campeonato Italiano, hoje, infelizmente, o Campeonato Italiano está virando uma segunda divisão, né, Bandeirante transmitia todo domingo com o Silvio Luiz, a rodada, era Carecone, lá no time do Nápoles, tinha Maradona, Inter muito forte, o Milan muito forte, a Juventus sempre forte, agora a Itália fora da Copa do Mundo, e ninguém transmite direito mais o Campeonato Italiano, hoje só se fala no Campeonato Espanhol, e no Campeonato Inglês, e um pouco no Campeonato da Alemanha. Como caiu o futebol italiano? Que pena, hein, Castan? É, é um campeonato que está tentando se levantar, né, acho que com a crise financeira que teve na Itália alguns anos atrás, acho que os clubes também perderam bastante poder, né, mas é um campeonato, é um campeonato difícil, é um campeonato, na minha opinião, de alto nível, porque você vê que tem a Juventus, que sempre chega na Champions League, que é um time difícil de jogar, o Nápoles também, um time que está crescendo, o Milan está voltando também, com o Gattuso agora, a Inter, a Roma, então é um campeonato, é um campeonato que não tem mais aqueles grandes jogadores, como tinha no passado, mas acho que mantém um nível, um nível alto ainda, é um campeonato difícil de se jogar, e que devagar está se reerguendo, eu creio que nos próximos anos, acho que os grandes jogadores voltarão a estar no campeonato italiano, e o nível vai aumentar ainda mais. E olha, a minha família inteirinha é italiana agora, menos o português caipira aqui, todo mundo, as netas, a mulher, graças a ela, porque ela é bisneta, do senhor Alexandre Bagnoni, que nasceu em inspeção albanese, depois de uma burocracia, natural e tal, porque o consulado italiano agora, não está facilitando não, porque estava virando bagunça, todo mundo estava virando italiano, agora você tem que provar mesmo, provar, ficar dois meses aí, segunda a sexta em casa, tem que alugar a casa, vem a brigada lá, ou coisa parecida, verificar lá, se realmente estão lá, sábado e domingo, você vai para tudo quanto é canto, aí na Europa, tudo pertinho, e viajaram demais, no entanto, dois meses dentro, num apartamento alugado, e viraram italianos e tal, você já virou italiano também, ou não tem nenhuma descendência? Eu sou italiano também, toda a minha família, nunca com o passaporte, também tinha descendência, então foi dois anos atrás, acho que a gente tirou o passaporte, é um país muito rico, gosta muito dos brasileiros também, então, realmente, quando eu cheguei aqui, lá em 2012, me senti em casa, e esse é o meu sétimo ano aqui na Itália, a gente está, mesmo com todos os problemas, a gente teve no caminho aí, a gente está muito feliz de estar aqui, mas também com muita saudade, né, do nosso país, porque, mesmo com todos os problemas, acho que, igual o Brasil não tem, né, então, a gente, mas a gente está feliz de viver na Itália, com aquela saudadinha do Brasil. A Itália é o país que mais respeita a sua árvore genealógica, entendeu? Você é descendente, você é descendente distante, mas você vira italiano, italiano pur, tanto é que lá em casa, todo mundo votou, nessa eleição aí, nessa eleição italiana, aí vem o consulado, manda a correspondência grandona e tal, entendeu? Todo mundo votou, você votou também, você votou no Berlusconi, no partido dele? Ele não pode ser candidato ainda. Não, eu, eu, eu estou por fora, meu, não conheço muito bem, prefiro, prefiro, prefiro não, não, não fazer nenhuma pesteira. Chegou lá em Jaú também, essa, essa carta aí, para, para fazer a votação, mas, eu, não, 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 isso mesmo, Jaú, a terra do Amaral Carvalho, esse hospital maravilhoso, que, que atende o povo de Muzambim, também, Muzambim, tem 20 mil habitantes, e 300 e tantos doentes de câncer, essa cidade maravilhosa, eu amo a minha Jaú, e o hospital Amaral Carvalho, lá na condução do doutor Navarro. Então, repita aí para o ouvinte, o que que aconteceu com a rodada no Caminato Italiano? Não tem jogo, por quê? É, não tem jogo devido ao luto, né, da, é, a Florentina estava concentrada, e, o zagueiro, né, o capitão do time, na história, infelizmente, faleceu, é, e, a superação cancelou todos os jogos, desse domingo. Muito bem, você foi nosso repórter, nosso entrevistado, muito obrigado, viu, rapaz, um grande abraço para o teu irmão, e fala que o teu irmão lá, dá um abraço no Madson, tá bom? Para abraçar o Madson, precisa agachar. Um abraço para você. Um abraço, Milton, um abraço a todos aí, fiquem com Deus. Olha que simpatia, o Castanho, hein?